Mas vamos começar pela Liga dos Campeões, Milan e Tottenham. Temos Milan e Tottenham, Paris Saint-Germain e Bayern, mas vamos aqui abrindo em Milan e Tottenham. É uma boa partida, né? Sim, sim, um jogo duro, um jogo difícil aí, né? O Milan não vem tão bem, mas o Tottenham também tá naquela fase de, bom, ganhou do Manchester City aí recentemente, mas ainda não tá aquela coisa toda, ainda precisa se provar um pouco mais. O jogo é na Itália, no São Siro, então a expectativa é de que o Milan faça um jogo duro pra cima do Tottenham, apesar de que, na minha visão, ao meu ver, vejo o Tottenham como favorito na disputa, nas oitavas ali. Mas, no confronto ainda, sendo na casa do Milan, a gente não pode dizer, ah, o Tottenham vai ganhar simplesmente, né? A gente tem que ir um pouquinho a mais aí, porque o jogo da Itália é sempre difícil. E nessa linha, né, é onde tá mais ou menos as odds, né, da 1xbit, né? Pra ter noção, né, pra se classificar, as odds aqui embaixo, né, dando, né, neste momento, cerca de 2,26 pro Milan avançar de fase, 1,61, né? Então, uma vantagem, um favorecimento pro Tottenham avançar de modo geral. Lembrando, né, que a partida de ida vai ser na Itália, né, hoje, né? E a partida de volta, né, acontece na Inglaterra. Entretanto, pra esse duelo, né, na Itália, odds, né, pagando, né, um pouquinho menos, né, levando um leve favoritismo pra equipe do Milan, né? Ali, então, 2,49 pra vitória do Milan, 3,11 pro empate e 3,3 pra vitória do Tottenham. Que é aquela coisa, bem perto as odds, mas favoritismo pra quem joga em casa, até porque tem o fator torcida, e a gente sabe que, talvez, num jogo, né, de primeira rodada, né, de ida, no caso, o Tottenham pode esperar um pouquinho mais, por mais que a gente saiba que não tem o gol fora, mas a tendência é, talvez, um Tottenham ir segurando mais o jogo, né, nesse começo, né? É, então, João, eu acho que essa odd, né, que mostra favoritismo do Milan aí por estar jogando em casa, nesse confronto, nesse primeiro jogo, né, nessa primeira partida do confronto, é exatamente pelo fator casa, né, porque por mais que o Tottenham venha como favorito, dentro de casa ainda o Milan é forte, e também, assim, eu acredito que, claro, a odd seguinte, né, que é o de classificação, sendo pra equipe 1 ou equipe 2 ali, o Tottenham tá levando essa vantagem, é exatamente porque, nesse jogo, o Milan tem o favoritismo, mas se o Milan vencer, deve ser por um placar magro, vamos dizer assim, né, um placar curtinho ali, que não deve ser uma vantagem muito grande, que provavelmente em Londres pode ser facilmente revertida. Então, imagino, né, que as casas, né, casa, o nosso X-Bit, tá colocando dessa forma aí a situação entre Tottenham e Milan. Eu só queria passar pra vocês, João Eduardo, e pra todo mundo que tá nos assistindo, um pouquinho do panorama desse jogo, né, porque o Milan tem desfalque, mas o Tottenham tem desfalques importantes também pra essa partida, né, então eu queria dizer que o Milan tem o desfalque do Mike Mainan, que tá lesionado, mas o Tottenham, que tem, acho que, o maior prejuízo pra essa partida, né, não vai ter o seu goleiro titular, né, não tem o Lohi, que tá machucado, não tem o Bissumar e nem o Bitancur, todos machucados, e ainda tem o Rosberg suspenso. Então, o Tottenham... Meio campo bem desfalcado, né? Exatamente, o Tottenham tá com o seu meio campo todo desfalcado, sabe? Então, isso aumenta ainda mais um pouquinho a chance do Milan ter um bom resultado dentro de casa, né, porque, por mais que exista, assim, esse favoritismo todo do Tottenham, esses desfalques vão fazer a diferença, vai entrar com um time muito mexido, são quatro desfalques importantes, né, se for parar pra olhar ali, Lohi, Bissumar, Bitancur e Rosberg, cara, é meio time do Tottenham, sabe? E bons jogadores e jogadoras que fazem diferença ali no time. Então, o Milan tem essa possibilidade de tentar abrir uma vantagem legal dentro de casa pra poder, na partida da volta, se segurar o máximo que der e tentar passar de fase. Mas, é aquilo que eu falei, continuo achando que o Tottenham é o favorito do confronto, por mais que tenha esses desfalques, ainda deve conseguir na partida da volta, depois que, provavelmente, essa galera voltar. Os desonados, não sei se todos conseguem, mas, pelo menos, o suspenso, o Rosberg, volta. Então, eu imagino que o Tottenham ainda seja o favorito do confronto. É, e nessa linha, vale a gente analisar muito no quesito gols, né? Se a gente for dar a olhar aqui na 1xbit, a gente vai ver que vai estar pagando um valor que eu considero um valor alto, né, pra... A gente vai ver, daqui a pouco, provavelmente, o jogo do PSG, daqui a pouco, que vai estar pagando 1,5 pra mais que dois gols na partida. Enquanto, aqui, tá pagando 2,06 pra mais que dois gols na partida, né? Dois gols e meio na partida. Então, a gente... A 1xbit tá aí nessa linha que você comentou. Talvez um jogo amarrado, como as equipes sem desfalque, então, apostando numa... Se for sair uma vitória, uma vitória curta. Então, vale a gente talvez... Imagino que não vai ter muitos gols, né, no jogo. Você é um jogo... Tá analisando aí, talvez, 1x0, 0x0 até mesmo. 1x1, talvez, né? É, 1x1. Então, exemplo, né? Se a gente fosse jogar esse under e over aqui, acima de 2,5, tá pagando 2,6, né? Enquanto... 2,06. É, perdão. É, perdão. 2,06. Enquanto, abaixo, né? De dois gols e meio na partida, tá pagando 1,76. Então, né? Uma tendência aí que... Pelo menos há um xbit tendo na previsão que talvez nos jogos de... A tendência é que menos gols do que em outras partidas. Eu acho também isso se deve muito por tudo isso que a gente falou, né? O Milan não vem de uma grande fase. É uma equipe, né? Que não tem grande... Tem o Rafael Leão e tudo mais. Mas também não tem tantos nomes, né? De poderio ofensivo, né? A gente tava até comentando aqui em off, né? Do fator Giroud. De não ser um grande matador e tal. Tem isso. O Tottenham com muito desfalques. O Richarlison mesmo, né? Já marcou na Champions League, mas ainda não marcou na Premier League, né? Onde que mais jogou e foi um dos maiores investimentos do Tottenham na temporada. Então, eu acho que vale sim ficar muito de olho aqui. E vai de cada um. Eu, particularmente, por mais que a gente falou disso, eu me agrada esse valor na odd aí 2... 2 gols. Sair mais que 2 gols na partida. Até porque a Champions League pode surpreender. Sempre surpreende, né? Então, pode ser que saia mais gols. É, eu entendo essa tendência que a gente talvez vá em menos gols. Só que esse valor aqui me agrada no sentido de... Eu acho uma odd muito boa pra estar, né? Eu acho que é muito fácil, entre aspas, sair mais que 2 gols na partida, né? Um 2x1. Sair um gol cedo muda muito a panorama do jogo. Então, esse valor me agrada. É uma entrada que, particularmente, eu vou pensar com bem carinho. E até mesmo, não sei se eu não vou ir nessa aposta. Porque, por mais que os prognósticos digam uma coisa, o valor me agrada muito outro. Outro mercado, antes de você também falar um pouquinho mais, que agrada também bastante, é o da dupla chance. A gente tem aqui, né? Da dupla chance pagando para vitória ou empate do Milan, 1 em 40. Vitória, no caso, 1 em 41, né? Vitória ou vitória de uma das duas equipes, né? Pagando 1.39. E vitória ou empate do Tottenham pagando 1.56. Lembrando, né? Que não são valores tão altos esse, mas tem essa vantagem, que você joga com basicamente 2 resultados embaixo do braço, né? É só... Você só torce para... Não aconteceu um... Exatamente. Eu queria pedir para vocês, João, para dar uma passada mais para baixo, para a gente ver se tem mais alguns mercados bons aí. Pode ir passando aos poucos, que a gente vai... Só para a gente mostrar aqui, né? Ambos marcam, né? Está aqui, né? A gente está vendo, né? Pagando 1.79 para que as duas equipes marcam e 1.97, né? Por causa das duas equipes não vão marcar na partida. Aqui, né? Temos, para quem gosta do mercado asiático, né? Também aqui de handicap. Particularmente, não é um mercado que eu entro tanto, exceto em jogos ali, talvez como o famoso líder contra a lanterna, né? Eu vou te pedir, João, para você marcar ali na mudança do tempo regulamentar para o primeiro tempo. Porque, tendo em vista essas estatísticas de gols, eu imagino que o primeiro tempo pode ter odds interessantes. Principalmente... Vamos aqui marcando o primeiro tempo. Deixa eu me acertar com o mouse aqui. É, até que não está tão alta a odds de acima de meio gol, né? Na sua direita, na sua direita. Aqui, né? Aí, o asiático, isso. Eu achei também, achei que podia estar... Eu achei que ia ser maior. Eu confesso que eu achei que ia ser maior. Porque se eles estão... Se acreditam, assim, né? Que vão ser poucos gols, né? Que mais de 2,5 está pagando bem. Então, eu imaginei que no primeiro tempo, essa odds de sair um gol no primeiro tempo seria maior. Mas não é uma odds ruim. É, não é uma odds ruim. Só que, ao mesmo tempo, né? Se a gente for... Tudo é linha de pensamento, né? Então, se você vai nessa linha de pensamento, talvez que os desfalques, um jogo mais amarrado, esse 2,6 para nenhum gol no primeiro tempo, também é chamativo. Sim. Um 0x0 na primeira etapa pode acontecer também. É um jogo... A gente pode, talvez, ver um jogo amarrado, né? Então, é também um mercado de gols no primeiro tempo. Se você for as críticas do jogo, é possível que aconteça também. Sim. Mas eu ainda não acredito que eu entraria nessa odds. Eu imaginei que essa odds de um gol no primeiro tempo seria maior e estava pensando nela. Mas, pelo jeito, não. Vamos dar uma olhada nos escanteios, João? Vamos. Pode ser uma... Pode ser uma outra possibilidade aí? É. É... Acima de... Eles estão marcando como destaque acima de 9,5, né? É. Que é onde... Está a linha, né? Geralmente, né? Que seriam 10 escanteios, pelo menos, acontecendo. 1,88. É o mod ok. É o mod boa. Eu, particularmente, geralmente, gosto de entrar nessa divisão, porque se a gente for para baixo aqui, a gente vê que o 8,5, a diferença é grande, né? Então, eu, particularmente, gosto de entrar, geralmente, acima de 9, 10 escanteios, pelo menos. É difícil eu entrar menos que isso. O que mais nós temos aí de opção? Já pensou no que você vai? É, então. Eu acho que eu vou deixar você falar essa primeira, na próxima eu escolho o primeiro. Pode ser. A gente falou, falou, falou dos gols, mas eu sou... Eu gosto de ir para cima, né? Eu gosto do mais que dois gols. Não gosto de torcer contra gols na partida. Eu acho que eu vou nessa aqui. Esse 2,06 me chamou a atenção. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui. Pode anotar. Mais dois gols e meio. Difícil saber quem ganha, mas acho que vai ser um jogo, sim, com gols. Porque, por mais que são duas equipes meio retrancadas, é Champions League. Você quer tentar garantir o mais rápido possível. Então, por isso que eu vou de mais dois gols e meio. Ok. Eu até estava pensando em uma aposta acima da sua, mas eu não vou, porque, senão, a gente vai... Não vai ter graça. Porque se eu ganhar, eu já ganho. O que é esse empate pode ser ódio também, mas na frente. É, pode ser. Porque se eu ganhar, você já ganhou. É. Se eu botasse aí 3,5, por exemplo, você já vai ter ganho. Então, eu vou em outra coisa. Deixa eu dar uma olhada aí. Desce um pouquinho aí para eu ver. Deixa eu ver. Baixar um pouquinho. O que mais que nós temos. Quer voltar lá para esse canteio? Eu quero ir no total individual. Eu acho que eu vou no total individual. Eu acho que esse jogo... Dá uma olhada no 1 ali, porque eu quero ver o time da casa, o Milan. No total 1. Sobe um pouquinho. Não, sobe um pouquinho, porque esse é o total 2. Esse é o do time da 1 de fora. Perdão. Aqui. Isso aí. Isso aí. É. Eu acho, eu acho que eu vou aí nesse... Acima de 1,5 para o time da casa. Aqui? Acho que o Milan marca aqui duas mais que duas vezes. Dois gols. Acho que esse jogo vai ser 2 a 1. Um resultado assim. Eu acho que sendo 2 a 1, você inclusive leva a pósia também. Mas aí você tem o critério de empate na soma nossa futura, que a odd é maior. Você vai ficar um pouquinho mais simples do que eu. Mas eu acredito que nesse jogo o Milan deve marcar dois gols. Não sei se vence o jogo. Pode ser um 2 a 2. Pode ser 3 a 2, mas eu imagino que o Milan marque dois gols. Então eu vou nessa daí de total individual 1, que é o time 1, mais de um gol e meio. Então, enquanto você anota aí... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.